Esse vídeo é um recorte da live realizada no dia 25 do 9 no site roxinho.tv barra mural científico. Eu não posso falar o nome do site porque senão o YouTube me sabota, mas você sabe qual é. E essa live contou com a participação de diversos convidados do... E essa live contou com a participação de diversos convidados do Science Vlogs Brasil, como o Carlos Ruas, o Caio Gomes, o Emílio do Blá Blá Logia, a Ana do Nunca Vim Cientista, a Juju Matemaniaca, entre vários outros. Espero que você goste! E aí, pessoal! Sejam bem-vindos à live do Mural Científico! Meu nome é Lucas Rosa, eu serei o seu apresentador e eu tô com uma galera pra lá de especial aqui, como vocês já estão vendo provavelmente aqui no cantinho, né? Hoje eu tô com boa parte do pessoal do Science Vlogs Brasil. A gente vai jogar amongas, a gente vai falar sobre ciência, sobre nossas vidas de cientista, sobre um monte de coisa e a gente vai, acima de tudo, a gente vai se divertir. Vamos lá! Aê! Então vamos começar a cena, gente. Como vai funcionar? O que vai funcionar é, a gente pode falar sobre qualquer coisa, exceto sobre o jogo, a partir de agora. E eu trouxe umas perguntinhas aqui pra gente fazer essa conversa fluir. Perguntar pra vocês. Me contem, o que fez vocês seguirem pra área que vocês foram? Vamos começar pelas damas. Juju, o que fez você ir pra matemática? Então, minha resposta foi... Eu descobri que eu não queria fazer engenharia, né? Foi isso. E aí... E o mundo da pobreza que nem todo mundo aqui. É, porque é o que aconteceu. Quando alguém olha e fala, nossa, ela nem tem medo de matemática. Nossa, quando eu... Quando a gente vê alguém que não olha com ódio, né? As pessoas falam, vai fazer engenharia. Vai fazer engenharia. Aí não foi diferente, não. Todo mundo, vai fazer engenharia. Aí... O que aconteceu? Eu acreditei nisso por muito tempo, até eu conversar com a engenheira e falar, bicho, o que eu tô fazendo da minha vida? Aí eu descobri... Aí eu falei, na verdade... Ai, meu Deus, um corpo! Ah, meu Deus. Um corpo branco! Já, já você volta com a sua história. Quem achou o corpo? Onde você achou o corpo? Fui eu. Dois corpos, gente! Eu tava na elétrica. Na elétrica. Saí pra poder ir lá pro reator. O corpo tava lá. O... Que lado que você foi? Eu não confio nela, eu não confio nela. Ela tem ela, mas tem ela. Eu tenho que ficar caladinho, mano. Que isso? Eu não sei o que eu vou passar pra mim. Eu vi ela passando, eu tava indo lá. Eu acho o Felipe bem suspeito de falar mata em ela, hein? Eu não falei isso. Eu não falei isso, eu falei isso? Não, quem falou? Foi o Lucas? Eu não falei nada. Eu falei, ela passou por mim pouco antes de reportar o corpo. É, ó, eu vou ser bem sincero. Eu tava... Eu vi alguém escaneando, eu não tenho certeza quem foi. Eu acho que foi o Emílio. Eu não sei o que é escaneando, mas eu tô fazendo a sensatividade aqui. Eu tô dando... É, que a gente sabe... Inclusive, eu vou tirar depois, Porque tem algumas tarefas, elas têm animações. E daí você sabe que a pessoa não é o impostor, porque ela fez a tarefa. Eu vi o Emílio escaneando. Então eu sei que não é o Emílio. A Juju, ela ficou na sala comigo por um bom tempo. Ela podia ter me matado se ela quisesse. Mas ela pode tá te enganando? Pode. É, ela pode tá te enganando. Mas eu vim pela direita. Mano, é a Juju, gente. Eu tô fora do jogo, mas deve ser ela. Deve ser a mata... Eu sou a gente também, cara. Ó, eu tava... Eu vim... Eu fui direita do mapa, desci, fiz a testa da Elétrica e tava subindo à esquerda. Ó, mó história, mó história. Foi ela, foi ela. Foi ela, foi ela. Eu tô suspeitando um pouco de... Não, não sou eu. É o Felipe. É o Felipe. Tô suspeitando um pouco do Felipe e do Caio, porque eles não tão me parecendo... É, eu... Eu vou votar no Felipe. Não, eu... Eu acabei de falar que foi a Júlia, pô. É porque, assim, quando alguém acusa alguém, é de ser suspeita, né? Eu esquipei. Eu esquipei, mas não tô esquecendo o nome de ninguém que me acusou, viu? Eu tô suspeitando um pouco do Caio. Tô suspeitando um pouco do Caio. Eu vou acusar, mas eu não tô jogando. Sou eu não, pô. Tô de boa aqui. Lá de todos os aces, mano. Sei lá, sei lá. Eu tô... Eu não tô jogando o Vocusau, não tô nem aí. Não, mas quem tá morto não pode falar durante a reunião. O... Juju, retome sua história de vida. Ah, então. Aí eu conversei com uma engenheira e falei, ah, legal. Tem até pessoas que são, tipo, meu irmão engenheiro e tal. Mas, meu, não faz nada, não dá nenhum sentido comigo. Aí eu dei um copo de fé e falei, ah, se pá, que o que eu gosto desse negócio, que me deixou acreditar que isso era uma boa ideia, é porque eu gosto de matemática mesmo. Aí eu entrei, tipo, mano, perdi e dá, assim, entendeu? Eu só falei, vou nessa. E aí cheguei lá na... Passei na USP, na licenciatura. Comecei a fazer o curso e aí eu falei, ah, agora eu não vou embora, não. Comecei a ver isso aqui. Eu não fazia ideia do que eu tava fazendo naquele lugar. Eu não fazia ideia das disciplinas que eu ia fazer. Não tinha ideia de nada. Porém, a matemática me pegou, né? Aí eu fiquei e hoje tô aí fazendo as disciplinas do mestrado no IMPA. Sigo nessa vida de matemática. Pra vocês verem, gente, tem gente que realmente gosta de matemática. O masoquismo é uma característica bem obrigada da nossa situação. Não, mas eu posso mostrar que vocês podem gostar de matemática. Vem com a Juju. Vem com a Juju, o canal vai ótimo. Ana, como que você foi parar na biologia? Menino, então, olha, foi uma loucura isso daí. Porque eu não sabia o que eu queria fazer quando eu terminei a terceira colegial. É, super comum. Aí eu fui fazer cursinho. Falei assim, ah, vou fazer cursinho e aqui eu vou conhecer a galera. E foi, dito e feito. Conheci uma galera, conheci... Eu fui fazer cursinho em Maringá. Eu morava no interior de São Paulo. E aí lá eu conheci uma menina que tava cursando biologia na UEM, né, na Universidade de São Paulo do Maringá. Aí eu falei assim, nossa, ela é tão apaixonada pelo que faz, que legal, vou prestar também. Aí eu prestei e passei em segundo lugar, menino, olha lá. No meio do ano. E aí eu falei assim, ah, bom, é isso aí, vamos aí. Sabe, a biologia me chamou, assim. E aí, é um curso apaixonante. A Juju tava morta. Quem que tava ali? Qual corpo morreu agora? A Juju, a Juju, e tinha, putz, quem que tava ali? Eu tô louca, assim, com o tempo todo perto de mim, eu ainda acho que é o Felipe. Eu tô acusando o Felipe, eu acho que ele é o self-report. Ele estava acusando pessoas. Ó, tava eu, a Juju e alguém na sala, daí eu saí pra câmera de segurança, aí quando eu voltei tava a Juju morta, aí eu não lembro quem era a terceira pessoa que tava lá. Eu tava lá derrubando folhinha lá na direita. Eu voltei no Felipe. Eu voltei no Felipe. Eu preciso ser melhor de memória aqui que eu ia descobrir agora quem que é o Pê-da-mãe. Eu sei que não é o Emílio. Emílio, nós estamos... Ó, galera, pô, é, então tá. Lucas, é o Ruas e o Caio. Ou é o Ruas ou é o Caio. Agora a gente tem que descobrir quem. Ah, sim, é o Ruas e o Caio. Não, já foi. Oxi! Falei! Ana, interrompendo sua história de vida. Por favor, continue enquanto eu comecei a nova partida. Vamos. Ó, Juju, eu vou votar em você, não importa o que seja. É isso aí. Eu não confio em matemáticos. Ana, continue sua história. Sim, ah, então, a história é basicamente essa. Tipo, eu fui a um curso muito apaixonante, né? Comecei a fazer naquela, tipo, e agora? O que que é isso aí? Mas já? Caramba! Caramba! Que isso? Caramba! Eu não tenho a reunião, porra. O que é isso? Ah, é, gente, dá pra fazer a reunião mesmo quando não tem corpo, apertando o botão no centro daquela sala, lá. Eu chamei a reunião e a Júlia. Eu gosto de votar em quem chamou? Eu tô brincando. O que que chamou? O que chamou? O que chamou a reunião? Eu vou dar skip, porque eu nem vi nada. Eu nem consegui sair nada. Quase que a gente chutou um nido. A gente não aceita noob, hein? Eu tô criando conteúdo, cara. Tá certo, tá certo. É, pois é. Não, a versão acabou, gente. Era isso, era isso. Gostei muito do curso, é basicamente isso. Caio, o que te levou pra física, menino? Conta pra gente. Cara, então, eu já contei isso aqui no meu canal, o pessoal que tá ouvindo. Mas, pra física, basicamente, tinha lá meus 13 anos de idade, eu decidi que eu queria... Como é que eu faço aqui uma coisa? Como é que eu faço aqui uma coisa? Uma coisa, tipo, uma sabotagem. Brincadeira. É. Então, basicamente, eu comprei um livro de divulgação científica e me apaixonei por aquilo lá. Me apaixonei por aquele assunto e quis continuar ali trabalhando naquilo pelo lance da vida. Obviamente, não deu certo, eu não trabalhei com aquilo pelo lance da vida, mas... Pelo menos por um tempo, eu trabalhei com a física, aquilo que eu tinha feito apaixonar. Olha! Muito bem. Ahn... Carlos, Carlos Ruas. Opa! O que que você fez em termos de formação? Compartilha com a gente a sua história e nos... Aliás, daqui a pouco. Primeiro, vamos fazer a reunião. Vamos lá. Eu tô morto! Vou beber água. É o Felipe. É o Felipe. Ah, pronto. Quem que é? É o Felipe. Eu vi de novo o filho do poeira. Eu morre. E nem foi a Ana que reportou. Eu não entrei em poeira. É o Felipe. Eu nem fui em corpo. A Ana tá se ligando por causa que da outra vez eu fiz jogarem ela. É o Felipe. É, pois é, gente... Ah, eu não acredito nisso. 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 Eu sou honesta. Caio, o que que você viu? Eu vou botar em você, Ana. Eu sinto muito. Vou botar em você, Ana. Vou botar de novo. Gente, não é o Felipe. Vocês não querem acreditar em mim. É o Felipezinho. Eu já vou botar em Felipe. Gente, o teu repórter também não disse nada. Falei! Falei, Gui, sim. Falei, Felipe. É o Felipe, gente. Como o de Felipe. Olha lá. Vai sair. Vai sair. Quer ver, gente? Quer ver? Não é um inocente. Marcelo Martucci falou que cientistas não sabem mentir. É porque eu não caí de impostor ainda. Ah, não fala agora. Você não impostou? Eu não sei. Eu vou falar depois. Não, eu tirei. Eu tirei. Eu vou assombrar o meu assassino também. Eu vou assombrar. Eu vou tirar minha SESC porque o capitalismo é isso. Depois de morto a gente continua trabalhando. Mas então, vamos lá. Sua história, Caio. Caio. Maldito. Ah, eu não sei se eu consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu tenho muita dificuldade com isso. Consegue. Confio em você. Mas eu era um péssimo aluno. Tirava notas terríveis. Não por ser bagunceiro, mas por ser desinteressado. E aí quando eu comecei a aprender o prazer que existe em aprender e ganhar conhecimento. Só depois da escola que eu aprendi isso. Quando fui humilhado por um criacionista. Nunca esqueci esse dia. E aí eu falei. Eu cansei de ser burro. Eu quero aprender. Quando eu comecei a ler Darwin. Quando eu comecei a aprender. E aí eu tive o prazer em aprender. O prazer de ganhar intelecto. Eu podia ter mais a oferecer para as pessoas. Não ser uma pessoa engraçada. Mas também oferecer intelecto para as pessoas. Passar isso adiante. Eu tinha a facilidade em passar isso de uma maneira engraçada. E uma maneira didática. Porque eu já fui um aluno que não sabia nada. Então eu consigo conversar com eles. E pegar na mão e ensinar de uma maneira interessante. Ó. Eu achei um rosto aqui do lado da cafeteria. Na direita aqui ó. Esse negócio dos rostos. Eu não sei o nome. Mas bem aqui do lado da cafeteria. Tá. Gente eu tava rodando uma mesa. Eu tava rodando uma mesa. Eu tava rodando uma mesa por eu conseguir falar. Senão... Na passada eu achei o Watson. Porque o Watson fugiu da task. Olha que safado. Emílio tá me acusando desde o primeiro jogo. Ai que absurdo. Mas é porque isso é de vidas passadas que eu tô te acusando. Muito safado você Emílio. Eu tenho certeza que é você cara. De verdade. Vamos voltar em você. Não sei se temos evidências suficientes. Eu acho que é o Watson. Nossa Emílio. O que que eu fiz pra você? Eu acusar Júlia. Eu e o Caio andamos bastante tempo juntinho ali. Não me matou. Não matei ele. Eu e o Caio já fui duas vezes impostor. Quais são as probabilidades? É. Quando rolou o O2. Quem não foi arrumar? Eu já arrumei tudo. Já tô terminando as minhas tasks. Olha. Eu tô desconfiado em ele. Cara. Vocês vão fazer uma coisa errada. Eu só tô dizendo pra vocês que eu não... Na última você ficou acusando ninguém. Agora você tá falando. Só pela vingança dele me acusar todas as vezes. É o Watson, gente. Mas tá bom. Muito safado pro meu gosto. É por isso que eu tava numa sombra. É raiva. Não é raiva, Watson. Eu tô falando que é o Watson. Eu vou dar skip. Eu preciso de mais evidências. Watson, onde você tava? Onde eu tava que hora? Na hora da sabotagem? Na hora de reporte. Na hora do que? Do reporte. Que o Emílio reportou. Eu acho que eu tava chegando na câmera. Isso. Chegando? Acha que tava. É que eu não conheço muito bem o mapa ainda. Vocês são muito enrolados. A gente é uma picareta, gente. Eu tô falando. Não confiei no Emílio. Vote aí, Ju. Eu tô muito alocada. 10 segundos. 10 segundos. Vamos ver. E aí, Watson? Que dança? 2 segundos. Assim, senão é hora de ver, né? Olha, saiu do jogo. Não acabou. Acabou ou não acabou? Eu gostaria de anunciar uma coisa A Ana me acusou injustamente Eu era sim impostor Mas ela falou que eu entrei na ventilação E eu não entrei Eu assisto Primeira vez que eu sou impostor na vida Eu nunca entrei em ventilação nenhuma Ela falou que todo mundo acreditou Ela nem viu eu matar ninguém Você acertou Não é confiável Aí finalizando Eu aprendi o prazer que eles tinham Em aprender e ganhar conhecimento E como eu fazia quadrinhos E eu ganhei renome Fazendo quadrinhos Eu pensei, eu vou utilizar os quadrinhos Para ajudar a propagar A palavra da ciência Vou ser um missionário científico Digamos assim Então utiliza as divindades Até com uma certa armadilha Porque eu gosto de botar Deus discutindo com Darwin Deus discutindo com Nietzsche E assim eu vou ensinando Nietzsche Assim eu vou ensinando Darwin E por aí vai É isso Muito bem Deixa eu ver quem é o próximo Felipe Como você vai parar na sua área Cara, eu não tenho nenhuma história muito bonita para contar Eu ia querer fazer ciência da computação Porque eu gosto de games Só que lá no terceiro ano Caiu a ficha de que eu não ia conseguir viver a vida fazendo matemática E eu falei Pesco da internet O que eu vou estudar? Peguei o guia do estudante, lembra? E aí eu vi psicologia Eu falei Vou começar a ler sobre psicologia da internet Achei da hora E falei É isso curso O que eu vou fazer? Ainda bem que eu Dei certo Que é um campo Que eu me identifiquei muito E estou muito feliz Pura sorte Muito bom Encontrei o corpo Corpo ativo do Felipe Na sala elétrica Eu entrei para fazer uma task ali E... Tá morto É, eu contei a história Enquanto... Sim Vocês viram alguém? Cara, eu não vi nada Eu não vi nada também Eu tava muito longe Eu vi uma testaria Tranquilo Dei skip Não tem muito Eu não vi ninguém na Zelandesa Eu não sei também Eu não vi nem vindo Ah, gente Só pra lembrar Morto faz... Não fala Mas faz task Tá? Ajuda aí Morto faz task A poltergagem Morto faz task Pois é Aí eu entrei na psicologia E aí curioso É que psicologia É um campo tão novo Assim Como ciência E aí o que mais tem É pseudociência Malandragem Picaretagem Não sei mais o que E aí É Eu gosto dessa área Também por causa disso Tem muito Debate legal É isso Essa história A área que tem muita sacanagem Envolvida então É Para os Freud Que diz Isso aí eu sei que dá um debate Dentro da área Eu não manjo É porque Para Freud Tudo é pinto Porque você viu o pai pirado Quando criança Então vai estar explicado E depois eu quero perguntar Que você é a speedista Colocar numa saia justa Mas já já a gente vê isso Gente Gente Eu convoquei Eu convoquei Eu vi Foi a Ana Eu vi Eu vi ela matando Eu vi tudo Gente Eu vi tudo Eu vi tudo Eu vi tudo Eu vi ela matando Alguém Eu tava do lado da câmera Como você pode falar isso Olha É o Emílio Eu vi Eu vi a Ana Eu tô voltando Eu já ouvi Eu chamei a reunião Porque eu corri E falei Gente eu sou uma pessoa justa Eu sou uma pessoa honesta Olha eu acho que é o Emílio também Calma aí Eu tô com uma dúvida Eu tô com uma dúvida Você viu a Ana matando Eu não sei o lugar Eu tava dando a volta Pra fazer a task Aí eu vi a Ana matando Alguém E por que você não reportou o corpo Porque ela tava junto Do lado Ela tava do lado Eu saí correndo Eu falei Meu Deus Você tem um timer Pra matar a cara Tem um timer? Eu não sabia disso Não sabia disso Sei que você não sabia Não sabia mesmo Não Não Você é bem sincero É muito estranho essa história aí Você é bem sincero Pelo que eu conheço da Ana Eu acho que ela vai ser uma péssima mentirosa Então eu aposto no Rubinho Sério gente Vocês estão até querendo matar o inocente Eu tô denunciando aqui A culpa da Ana Se vocês me mandarem embora Vocês vão morrer A Ana vai matar todo mundo A Ana é um capiroto Meu Deus Eu não acredito Eu não acredito nisso Eu não acredito nisso É sério É sério Ah eu não acredito Ok Tá bom então Eu tô do lado Tancem meus Meus pobres Tancem Vocês deviam confiar em mim gente Olha só mano Olha como vocês são injustos Olha como a vida é Nossa isso é tão minha vida Pra quem falou que cientista não sabe mentir ó Toma Rubinho Aproveite a sua pistolice E conte a sua história de vida Não tô bravo com a Ana agora Tô bravo Que canalha Eu vi ela matando Jantando o pescocinho do cara Mano a minha história De que? Eu não esqueci A minha história De como eu fui parar Na astronomia? Isso Nossa É complicado hein Eu queria medicina Eu Eu queria Eu fui Candidato vaga né Eu queria medicina Eu fiquei durante muito tempo Assim Cursando medicina E tal Tentando Cursando não né Fazendo Cursinho Pra Pra parar na medicina E tal Me dedicando Lá 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 E E aí meu pai tinha uma floricultura Meu pai virou assim pra mim E falou Filho meu Aproxima-te de vosso pai Digo-vos que Sua irmã está chegando na idade De um cincinho também E eu não consigo pagar dois filhos Portanto você Este ano É a sua última chance Tá aqui essa ficha É a sua última ficha Se você não entrar no seu curso Você trabalhará com o vosso pai Na floricultura Aí eu falei Nem Eu falei nem fudendo Tudo menos as flores Eu falei Nem fudendo Não não Floricultura não Não desculpa não Aí eu tava fazendo um curso Mano Eu tinha uma bolsa Eu tinha uma bolsa Eu tô com medo de todo mundo Agora eu não quero ficar perto de ninguém Tá no meu jogo tá É Eu tava com uma bolsa Aí ó Morreu Pode achar que morreu Pode achar que morreu Como assim É ele mesmo Rubinho É ele ó É só porque eu tava distraído Que mancada Alguém viu alguma coisa Ele quem Quem que matou Me mataram Rubinho morreu Eu tava fazendo Em cima da sala Que ele tava morto Eu não sei o nome Dessa sala agora de cabeça Mas era a direita Eu não vou saber descrever Porque eu sou um animal Eu vi pra esquerda Eu não sei Eu nem sei da cafeteria ainda É porque eu não sou core 2-2 Eu não consigo falar E Eu vou esquipar Eu não sei quem é Eu vou esquipar também Eu não sei quem foi Eu não vi nada Foi rápido Sentiu Uma vontade E a minha morte Terminou impune Ninguém foi o culpado Que sacanagem Então ó Agora tô beleza Que eu sou um fantasminho Vou assombrar O cara que me matou Como eu tava falando Aí eu falei assim Não Então eu não vou fazer Nem a pau Vou fazer Vou pra agricultura Aí eu falei assim Putz Pra que curso eu vou E eu tava fazendo um cursinho Eu tinha ganhado uma bolsa Eu fiz um cursinho aqui em São Paulo Que chamava Rede Medicina E mano Esse cursinho Eu tinha uma bolsa Mas esse cursinho Era muito bom Esse cursinho Eu falhei Mas eu gostava bastante E tinha um professor de história E ele como eu contou Uma história Sobre o Tico Brahe Ele tava dando uma aula de história E tava falando sobre o Tico Brahe E aí ele falou Que lá no cursinho Do Rede Medicina Era do lado Do Hospital das Clínicas Aí você ia Você ia pra padaria Você encontrava um monte De médico Tudo de avental Estetoscópio no pescoço E aí ele falou assim Que o Tico Brahe Ele ia em festas Ele era convidado Pra ir em festas Porque ele era Um cara inteligente E tal Então era Os reis Ou a pessoa Quando você fazia uma festa legal Você tinha que chamar o Tico Brahe Porque ele era um cara da hora E tal Aí você tinha que chamar ele Porque é estiloso Você não pode deixar De chamar o Tico Brahe Aí Aí ele falou assim Que o Tico Brahe Comenta no meio Pras pessoas Que não é importante As pessoas chamam ele Pra ir pra festa Não porque ele é legal Não porque gostam dele Mas sim porque é estiloso Estar com ele Porque é legal E aí o professor Virou e falou assim Ó Eu acho que é a Julia De novo E eu vou explicar porquê Nossa Porque eu morro Na festa Ela ficou do meu lado E eu cheguei antes E ela saiu antes Então eu acho Que ela não tava fazendo nada Eu não sei Eu acho que é a Julia Eu saí do elétrico Porque eu tava perto Da segurança lá Junto com o voo Eu tô vendo as câmeras Eu não sei onde é ali Julia Desculpa Sabe onde é ali Não sei Eu não sei Você tava onde Júlia Porque ó Vamos lá Eu nem disse onde eu achei o corpo Eu já tava se justificando E sabia exatamente Onde eu achei o corpo Interessante Emílio Interessante Eu nem sei Que você achou o corpo Eu só tô falando Que você fez Você teve uma atitude estranha Ô Júlia Mas o Emílio ali já Ele já veio dando opinião dele Não sei não Também suspeita Ai Emílio Ele já veio me acusando A Júlia vai enganar Eu tô falando de novo Eu tô falando de novo Ô Júlia Vou votar em você Eu sou muito Carreta Ai meu Deus E tem a vontade Pra votar em mim Mas aí o Emílio Vai ficar entre você Eu tenho meu voto Eu tô suspeitando Vou ficar de olho Na Júlia e no Emílio Eu também Galera do meu chat Tá falando que é a Ana Ai Eu morri Gente Prossiga a sua história Rubinho Não, desculpa Aí não É que Aí o professor virou Falou assim Vocês já foram Pra padaria aqui Viram os Os médicos Tudo de avental branco De De estetoscópio No pescoço Na padaria Vocês querem ser médicos Porque vocês gostam De medicina Ou vocês querem Dizer pros outros Que fazem medicina E nossa Isso acabou comigo Mano Aí eu falei Putz Será que eu quero ser médico Mesmo Aí eu falei assim Bom, já que eu tenho que escolher Já que eu tô No meu Vamos pegar uma matéria Vamos pegar um curso Que eu nunca fiz Aí eu peguei o guia de profissões Da USP Vamos olhar aqui Vamos olhar aqui O que temos Aí nossa Mano Aí eu vi Eu vi Eu olhei Vi Vi astronomia Falei Nossa Eu sempre gostei de astronomia Eu acho que eu estou enganado Eu gosto de astronomia Quero ser astrônomo Aí virei Falei assim Beleza Na USP Não tinha o curso de astronomia Tinha que ser na Na pós E aí tinha de física Aí eu falei Então Iremi eu E ir pra física Aí quando Deu Saiu a Fulvestre Eu reprovei em tudo Passei em física Aí meu pai Falei assim E aí Passou em medicina Não Não Ah então Veste teu avental Aí meu pai Falei Então irás Para a floricultura Eu falei Não Só uma trouxa Entrei pra física Aí ele ficou muito triste Ele me bateu Fiquei de castigo Mas depois Você fez física Em que ano Rubinho Poxa 2004 Eu acho Não É ruim É ruim Porque eu me sinto muito bem Foi acho que 2004 2004 Acho Não 2006 Não Não Com certeza Mas aí Eu fiz Na época que eu tava fazendo Tava o cara Barbixa lá Esqueci o nome dele Sim Olha só Revelações É Não Tava ele lá Eu lembro Que eu falava assim Nossa Olha só Conheci o cara Dos Barbixas Só eu Que não sabia Dessa história Dos Barbixas Emílio Conte-nos A sua trajetória Que levou até a biologia Eu queria ser biólogo Desde os 13 anos de idade Eu acabei de encontrar O Rubinho morto Ali na entrada Entre o elétrico E eu depósito Ele tá morto também O cara veio com esse papo De... Quem que tava lá no... 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 Eu não confio mais em nenhum de vocês Só queria falar Acabou nossa amizade Aqui, tá? Eu vi o corpo Eu vi o corpo Eu, Felipe Onde? Então não é o Felipe Tá Dessa vez Não é você Não, pode ser Obrigado pela confiança Não, não é Não é ele Ele... Eu tava... Ó Não é o Ruas A sua certeza é muito suspeita Me faz parecer que vocês dois são traidores E que você tá tentando comida pra ele Opa Tá em casa ou? Opa Eu... Olhando por esse lado É a primeira vez que a Ana não me ataca, né? Dessa vez Suspeita Eu tava do lado do Ruas Não é o Ruas Não sou eu Obrigado Mano, eu não sei jogar isso Porque o Lucas atacou a Ana Onde que o Watson tava? Foi atacada por outra pessoa Espera, Ana Ah, vai cagar O povo vai falando que sou eu de novo Vai cagar É verdade, Ana O Ado Eu acho que é o Watson Ana, você foi suspeita, desculpa Não, eu tô te defendendo, Ana Gente, vocês vão matar a minha opção Eu tô falando sério Vocês vão matar a minha opção Cara, eu vou pular aqui Eu não sei Eu não sei de nada E minha morte termina em filme novamente Nossa, eu tô com o Ruas Ana, quase Quase Comeu céus e trovões Não sou eu Não sou eu É o que o impostor diria Segundo o Juan Pablo no chat É, exatamente Cara, eu vou ficar bem longe, ó Eu acho que é o Watson Eu vou ficar com o Ruas Continua essa história, perdão O Ruas não é Eu tenho certeza Ele deu um Eu tô engolindo a bisnaguinha Angola, tá tranquilo Eu fui fazer colégio técnico Eu fiz cursinho para o colégio técnico E aí eu tinha um professor de biologia lá Extremamente fascinante E aí eu comecei a gostar de biologia nessa época E decidi que seria pobre e biólogo O resto da minha vida E aí eu vi os pais Como péssimos os pais que são Me apoiaram nessa decisão Aí eu fui fazer biologia Resolvi fazer biologia Eu fiz colégio técnico Eu sou aluno de ET Aí fiz a ET Eu fiz DTCAP em Campinas Um colégio voltado para bioquímica Depois que eu saí DTCAP com 17 anos Eu prestei vestibular Eu sou de Campinas Eu não entrei na Unesp Na Unicamp Porque eu não tirei 3 de biologia Numa prova que valia 10 Porque eu fui burro desse jeito Mas Achei um corpo aqui, gente Oxe Onde? Era cafeteria Nossa, você conhece o lugar? Eu tô parado Eu tô parado Eu tô parado Porque eu tô esperando Uma TESC minha Aquela que você coloca os tubos E me espera Eu tô parado lá Eu tô na eletricidade Tem alguém comigo E eu não lembro Quem que tava comigo O Felipe acabou de entrar E sair O que significa Que ele acabou de sair O que significa Que o Caio Muito provavelmente Não foi ele Onde que é a cafeteria, Caio? Ou é onde a gente começa Eu sei Onde você começa É onde a gente começa Ah, tá A gente tem que começar A ficar de olho Quem tá com a gente Quem vir passar A gente tem que decorar Essas coisas É Eu aposto no Caio A tru da tru Tava com a galera Meio junto Porque o Felipe acabou de entrar Eu tava até Tomando cuidado Eu não sabia se eu ia morrer Ele entrou Saiu O Caio reportou É, o Caio reportou o corpo Então ele matou Ou alguém É uma estratégia É uma estratégia É uma estratégia É uma estratégia Não Caio, você não sabe mentir Desculpa Esse, esse, né Esse Ná foi fraco, cara É estranho Ok Ele fala Caio, você não sabe mentir Né Mas a gente não vai saber, né Mas era assim, gente A gente fez uma coisa certa Não era O Caio eu boto meu mão em fogo Que eu caio Não tenho a menor dúvida Depois desse é Depois desse é Bom Bom, continue, Emílio Eu resolvi fazer biologia Entrei na Unesp Com 17 anos Me formei cinco anos Depois que eu fiz Biologia à noite E Depois de fazer Calma aí Calma aí que eu tô fazendo Teste que ao mesmo tempo O meu cérebro não funciona Depois de fazer biologia Eu fiz o caminho Que se esperava de mim Que foi fazer mestrado E entrar no doutorado Da Unicam, ligado E me descobri Um péssimo pesquisador Não tinha a dedicação necessária Na minha opinião Pra ser pesquisador E aí eu me achei Como professor, cara E depois Como divulgador científico Então esse é o meu caminho Basicamente Justo Cara, você falou que você Resolveu ser pobre e biólogo Você não precisava ter adicionado Tipo, você falou a mesma coisa Dois vezes Sem razão Pobre e biólogo Ah, 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 ah Eu não Opa Olha Deixa eu dizer uma coisa Pra vocês, tá? Você ganhou o jogo Eu segui o Watson O tempo inteiro Parei na elétrica Ele não me matou Aí eu fui lá Fiz a task Quando eu tava fazendo A task da elétrica Que era a minha última task O Watson continuou Seguindo o nosso caminho A gente fez o caminho Direita, abaixo Centro, sobe pela esquerda E aí O Watson seguiu Ele não me esperou Ele seguiu E aí, ora, ora Não vi ninguém descendo Porém, enquanto eu subia Estava lá o corpo Então Eu digo O Watson subiu antes de mim E encontrou o corpo logo após Eu tava confiando em você, Ju Mas agora eu tô desconfiado Porque se fosse Eu teria te matado muito fácil Quando a gente tava sozinho Eu tô achando que é a Ana Simplesmente porque A movimentação dela Tava um pouco estranha Agora de pouco comigo Tipo, parecia que ela tava Querendo me perseguir Lucas, eu tava do seu lado O tempo todo Você tava? E avançando pra cima de mim Gente, não sou eu Eu tô falando Olha É o Watson Eu botei o Watson É o Watson Eu vou votar na Ana Eu tô desconfiado A Ju eu sei que não é Eu não tenho tanta confiança Assim Eu botei na Ana Queria dizer isso Eu não tô entendendo nada Vocês votaram assim Eu tava desconfiando duas É que eu achei muito Muito menos convincente O argumento da Ana Mano, você votou em mim Eu tava do seu lado No começo Eu sei que não é você No começo Depois ninguém é de ninguém Eu tô todo mundo fazendo a Ju Olha só Olha Olha Isso aí é A Ju tá tentando acusar Eu e a Ana Ao mesmo tempo Acho que eu fiz bosta Mas vamos lá Olha, não fala não Chame de intuição Se esse sentido Tá falando comigo Não Nossa Aí no fim Eu saí Não Saiu? Ninguém Não saiu Não saiu Não saiu Júlio saiu Merda Merda Lucas Lucas Sai para mim Lucas E como você chegou Aonde você chegou Como eu cheguei Onde eu cheguei Meu Desde que eu sou criança Eu sempre fui um cara De obsessões Então eu sempre Tive alguma coisa Que eu gostava muito E que eu queria Trabalhar com isso Então sei lá Já quis ser Piloto de Fórmula 1 Já quis ser Goleiro de futebol Já quis ser Todo tipo de coisa Besta Que você consegue imaginar Mas Era sempre Tipo Eu quero ser isso Ou cientista Desde criança Eu sei que eu quero ser cientista Eu não sei porquê Eu só quero E eu vou fazer uma pausa Porque A gente precisa decidir Antes de alguém Morrer Porque se o impostor Matar alguém Agora Acabou Verdade Eu vou votar na Ana Eu vou votar na Ana Você está de brincadeira Não Sério Porque você Você vai matar Eu não vou Você deu outra vinda Para cima de mim Que foi meio suspeita Você vai perder Eu estou falando sério Você vai perder Olha lá Que bonitinha Nem fala né Votou em mim É bonito É isso aí Perdeu Pronto Chupa 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 Perdeu Estou falando Merda Merda Pois é né Eu não acredito nisso Foi derrotado Obrigado gente Por me defender Pois é né É ruim né Quando você não é É ruim né É ruim né É ruim né É ruim né Grupo Vou começar Continuando Então eu sempre quis ser cientista E eu sempre tive uma afinidade Pela área da saúde Eu sempre fui Eu sempre tipo Quis criar cura para doença E etc Sabe quando eu era criança Então eu fui Eu fui nisso E daí quando eu estava Em época de prestar vestibular Existia uma pressão razoável Da minha família Para eu fazer medicina Só que eu não confiava Que eu passava em medicina Para ser bem sincero E eu também não sei Se era o que eu queria E daí eu pesquisando Eu descobri o curso de biomedicina Eu descobri que é um curso Que tinha sido feito Para criar cientista Eu falei Ah é isso Vamos que vamos E daí eu segui Para essa área E não me arrependo nem um pouco Porque realmente Biomed é um excelente curso Para seguir para a área De ciência Dentro da saúde Mano o Felipe está sem nome Aqui para mim Por algum motivo A gente viu alguém subindo Aqui não sei quem está aqui Comigo no corpo Quem que reportou o corpo Foi o Caio Foi Foi eu Sim Foi eu Eu fui eu Eu pensei que era só chegar do lado Então tem que reportar Mas eu vi alguém subindo aqui Eu acho que era o Watson de novo Eu estava chegando junto com você Emílio Ah então é por isso Que eu achei que você estava aqui Mas quem estava subindo o Watson Você Onde que vocês encontravam a cor A gente chegou junto Estava ali no Um negócio de baixar Do lado da cafeteria Baixar uma labaninha Eu não sei como chama aquele negócio Estava na direita Eu estava do lado do Caio Então Caramba Eu vi A gente viu quem saiu da sala E não estamos lembrando Watson Tem que prestar mais atenção Eita De cor Eu vou esquivar Vou falar uma coisa aqui Ruas está quieto De fato Ele ficou quieto Ele era o traidor Eu falo toda a live Eu me sinto muito feliz Que eu não morri na primeira Muito feliz E eu ver a cara do Ruas Para ter noção de como está A ouvinte dele Ali em cima da boquinha Foi o que ele fala Oi? Vocês não assistem metaforando? Sim Não, para ser sincera Ninguém foi Ok Alguém do chat entendeu a piada Com certeza Tinha gente fazendo referência A metaforando agora de pouco Ah Um lateral Enfim E foi assim que eu vim parar Na biomed E na área de saúde E daí tipo No começo Eu queria trabalhar com Com neuro Eu sempre achei Neurologia fascinante Ainda acho Só que Na UMESP de Botucatu Que foi onde eu me formei Não tinha Muita gente da área de neuro E principalmente Que trabalhava com o que eu queria Tá ligado Então Eu Acabei indo Para algum outro assunto Que me interessasse E foi O mundo de diabetes E metabolismo E é com isso que eu trabalho hoje E eu não me arrependo Das minhas escolhas Talvez de algumas Mas Mas Minha área É Minha área Eu sou feliz Pobre Mas feliz Minha área também Pois é Não Mas aí a gente não fala Né Exato Gente É É Faltou a história de alguém? Acho que não né Faltou a minha história Watson Conta sua história Minha história Porque eu fiz biologia Né Então vai ser complicado De jogar e falar Também Alguém contou uma história Que Acho que era a Ju Que não ia fazer engenharia Né Isso Mas eu saí do terceiro Prestando para engenharia mecânica Fiz cursinho Para engenharia Eita corpo Opa Gente eu não vi nada Onde está o corpo? O Caio viu Eu vi ele vendo E não foi ele Não é o Caio O Watson estava comigo O Watson estava comigo O tempo todo Eu vi você desde o primeiro Agora Porque a gente estava junto E viu o corpo Não É isso Desde o primeiro O outro a gente estava junto também Eu não voto no Watson não Vamos mandar junto Não é o Watson Não é o Caio Cara é o Milho É o Milho É o Milho Eu estava com o Watson O Caio É o Milho É o Caio Eu acho que eu vou dizer Caio de novo Eu acho que é o Caio O Caio está com aquela vozinha De tentativa de mentira dele de novo Eu acho que é o Caio Eu vou dizer o Caio Eu estou com o filho Eu estou com o filho de uma pessoa Nesse jogo Que é o Emílio Eu também Eu estava com o filho de novo Ele pode Eu não vi ninguém Eu vou esquipar Eu dei um chute aqui Vamos ver Se for ruim Eu acho que é o ruim Eu também Olha o Emílio Eu estou com o Caio Gente Eu falei O Caio viu o corpo Eu estava do lado dele Olha Vocês fizeram uma injustiça Olha essa Ana Eu vou andar com o Watson É isso Eu estou com medo Eu estou com medo Eu estou com medo Eu estou com medo Eu também Eu só quero o seu dever 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 E percebi que não era o meu curso Tive que largar Voltar para o cursinho E eu comecei a ter contato Próximo Conversar com os professores Que eu curtia muito Muito de biologia E acabou que eu descobri Que a minha paixão sempre foi bio E não sei o que eu estava indo fazer Por status em engenharia Aí passei na USP Conheci muita gente legal E me formei lá em 2018 Hoje eu dou aula Curto muito a aula E ainda faço umas divulgaçõezinhas científicas Às vezes também Cara, você foi falando Você se formou em 2018 Me dá uma tristeza Demais Demais, Kai A tristeza Eu me formei em 2016 Você se formou há quantos anos? Nossa senhora Em 2018 a minha filha tinha 16 anos Nossa, ela nasceu depois dos anos 2000 Ela é de 2002 Aí já é inacreditável Quando o Watson falou aqui Se formou em 2018 Imediatamente o Emílio e o Caio Sentiam uma pontada nas costas Em 2018 eu já sentia Pontada nas costas E por hoje é só Muito obrigado Por ter assistido o vídeo até aqui Se você gostou Deixe seu gostei Se você não gostou Deixe seu dislike Mas eu nos digo o que você pensa Não se esquece por favor De se inscrever aqui no canal E você pode ajudar O Moral Científico Através de compras Através do nosso link Afiliado da Amazon Que vai estar aqui na descrição A gente vai deixar também Tem um link para você se inscrever No Amazon Prime Que é o serviço de benefícios da Amazon Incluindo o Amazon Prime Video Que é cheio de séries incríveis Para você ver Você tem direito a 30 dias de graça Através do nosso link Para experimentar E só de fazer o seu período De experimentação Você já ajuda demais O Moral Científico Além disso A gente abriu agora Uma caixinha de gorjetas Lá no Streamlabs Você pode fazer doações Por lá de qualquer valor Só não se esquece por favor De mudar a moeda Para reais BRL Que né Com o dólar de jeito que tal Não quero que você Acabe se endividando Dito isso Qualquer valor Que você quiser mandar para a gente Vai ser muito apreciado E verifica a gente Lá no site roxinho É só procurar Moral Científico Que você vai encontrar a gente A gente está fazendo lives Com frequência por lá Então Confira E é isso Muito obrigado E até a próxima